Tem um momento que o poeta se cala, que o sertanejo se cala e o locutor também se cala. Nessa homenagem a mãe, a sua música Mãe Amorosa e o Caim fala um poema. Eu vou sair de cena, você fala o verso e manda a Mãe Amorosa a todas as mães do Brasil inteiro. Fala meu irmão! Entre as palavras do mundo que eu tanto amo na vida, o santo nome de mãe é a palavra mais querida. Por isso que esta canção será minha mensageira, para levar todo o afeto a você, Mãe Brasileira. Obrigado. Você já sabe qual é o nome que eu adoro, que todos nós temos orgulho em dizer. É o nome de uma imagem tão querida, e que nunca nós devemos esquecer. É o nome da nossa velha mãesinha, é um tesouro pra quem sabe compreender. Eu estou tento enquanto nós não soubeu calada, mas é bem poucos que sabem reconhecer. Quando os filhos estão todos pequeninos, a pobre mãe se pensa de padecer. Pra não deixar faltar nada pros filhos, ela trabalha muitas vezes sem poder. Se ela é rica, ela tem todo o conforto, mas se ela é pobre, muitas vezes tem que sofrer. Ela passa os trabalhos e não reclamar, e tem orgulho em ver os seus filhos crescer. E depois de seus filhos tão criados, tem o destino a vou para interromper. Um se casa e outros vão para longe, sempre deixando seu coração a doer. Um coração que vive cheio de saudade, e tempo embora e demora pra se crer. Esse soluço era assim, fechar um quadro, e seu consome as suas lágrimas correr. Como é bonito, chama outra vez de mãe, é satisfeita, ela vem nos atender. É o nome que na vida eu mais adoro, sendo ela a razão do meu viver. É mesmo que na vida eu mais adoro, é mesmo que na vida eu mais adoro, É mesmo que adoro a nossa senhora, que está no céu para sempre nos valer. E fecha ela em não ouvir os seus doceiros, este pecado eu não levo, quando eu morrer. Amém. 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 Amém.